Oi, arianas! Vamos lá para a leitura bônus de vocês. É uma leitura para a energia para o mês de junho, tá? Que esperar para esse mês. É para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu em Áries. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. É uma leitura bônus, está sendo lançada hoje também uma outra leitura que é a energia semanal, né? Uma tiragem para a semana. Aí quando acabar esse vídeo aqui, vai lá ver o outro também que eu lancei hoje, tá? De vocês aí. Tá? É uma energia para o mês de junho, lembrando que pode ser que aconteça no final do mês ou até um pouco depois de junho, tá? Então se não fizer sentido agora, veja-se de qualquer forma e pega essa informação. Pode ser que não seja para você, tá? Porque nem toda leitura vai ressoar mesmo. Isso é para todo mundo, tem que estar ciente. Veja os outros signos do seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu. Tem que fazer uma pastoral para saber. Em todo vídeo eu deixo na descrição um link para vocês fazerem uma pastoral, tá? Foca, câmera. Tá difícil? Foca. Daqui a pouco tem live, tá, gente? Provavelmente. Eu sempre confirmo no dia, tá, gente? Na aba de comunidade. Uma hora da tarde para fazer leituras pessoais para vocês por 20 ou 24 reais. Se quiser aparecer daqui a pouco. Vamos lá. Tava o crocodilo, né? No fundo do baralho. Minhoca. A carta da Libélula. A carta da Chita. É a carta do camelo. Tá. Beleza. Eu vou deixar aqui. Me dá a energia dessa minhoca aqui com a Libélula. Nossa, eu sou sozinho. O ovo dourado, eu sou sozinho, gente. Essa Chita aqui. Eu tô sentindo aqui, Ares, que tem aqui para o mês de junho uma forte energia aqui de uma situação destinada para você. Que é uma coisa que tem... Não vai mexer com o seu emocional aqui, de uma certa forma. Mas eu tô sentindo... Golfinho com a tartaruga. É, tem... Eu tô sentindo com o de um encontro destinado aqui em... Pode ser que não aconteça em junho, tá? Pode ser que aconteça um pouco depois, mas já tá na tua energia. Se você nos bastidores já tá montando esse encontro destinado. Botei aqui. Ah, tá bom. Pode ser ali também. Tem uma águia. Ele é a águia de espiritualidade, tá? Aqui, ó. Fênix. Pode ser uma pessoa retornando para a tua vida. Acabei de apagar um comentário. Não. Comentar um comentário de uma moça aqui. Que ela... Que eu... Comentou até na leitura de peixe. Ah, você fica dando... Você fica insistindo, falando que a gente tem que... Que é uma pessoa do passado que vai voltar. Eu não quero ser esse passado. Esse passado ruim, gente. Se for uma pessoa retornando para a tua vida, que é um embuste, é para você deletar de vez. Não é para... Isso é uma coisa que não precisa nem tirar tarô para saber, gente. Aqui, sacado, pode falar de ressurgimento. Tá? Então, pode ser muito provavelmente uma pessoa voltando para a sua vida. Eu vou considerar uma pessoa voltando para a sua vida. Não pode ser uma pessoa nova, tá? Tem um apoio espiritual. Mas é uma pessoa... Se for romance, ele pode ser um amigo. Pode ser uma pessoa da tua família. Se for romance, é uma pessoa que vem para te levar a sério. Não é para ficar brincando com o seu sentimento. Para ficar tendo um relacionamento ruim. Se for uma coisa de romance, é um relacionamento que vai ser saudável, bom. Uma pessoa que te ama, ama você e te respeita. Respeita seus sentimentos e vai te levar a sério. Se for fora disso, não é para você a leitura. Ou é outra pessoa que você não está pensando. Tem que estar ciente disso. Aqui é muito forte. Eu vou considerar que é uma pessoa que está voltando para a tua vida. Por causa da Fílice. Eu posso ser uma pessoa nova. Uma pessoa retornando para a tua vida. E essa combinação aqui, Ares... A carta da Mariposa... É uma carta que fala de... É como se fosse o Cavaleiro de Paus. Uma buta em cima que é a cada morte. É uma pessoa que vem para ficar. Não vem para brincar com você, não. Então, aqui é uma pessoa que vem para te assumir mesmo. Um namoro, sério. Se for romance. Eu vou focar em romance, porque a maioria é romance. Mas pode ser uma amizade. Onde você já está com alguém? Bem com alguém? Pode ser uma amizade. Ou, às vezes, pode ser uma pessoa da tua família, tá? Ares. Eu vou focar em romance, que é romance, que é a maioria que eu sei. Mas pode ser... Aí você bota na tua realidade. Tá? É uma pessoa que vem para ficar. Essa carta fala de independência. Então, por exemplo. Se é uma pessoa que está casada com alguém. Essa pessoa vem, ó. O divórcio. Já tem entrado no divórcio. Estou sendo independente, porque eu escolhi você. Essa carta fala de amor. Essa carta fala de coisas destinadas também. É a pessoa que está vindo correndo aqui. E aqui pode ser você, né? Vocês estão se encontrando aqui, ó. A carta fala de amor também. E a tartaruga pode simbolizar uma coisa de muito tempo. Ou pode falar também de viagem ou as duas coisas. Pode falar de uma viagem para isso acontecer. Então, aqui é uma pessoa que vem para ficar. Agora, é uma pessoa que ama você de verdade. Você tem que ter certeza que te ama. Não adianta, ah, eu acho. Não tem que achar nada. Tem que ter certeza. Senão, você pode se iludir. Tá? É uma pessoa que você tem certeza. E se é uma pessoa que está com alguém, essa pessoa vai terminar agora esse casamento. Não vai ficar, ah, olha, me espera um pouquinho quando eu estou. Porque agora eu não posso. Não é para você ler essa leitura. É uma pessoa que vem ficar te enrolando, não. Essa carta fala de independência. Não é chamar gêmea, dinâmica de chamar gêmea. Esquece a porcaria. Não existe isso. Se você acredita, sinto muito. Provavelmente não é para você a leitura. Tem que sempre estar ciente disso. E é uma pessoa que é uma pessoa legal. Não é uma pessoa que volta para ficar te zoando, para ficar brincando com seus sentimentos. Uma pessoa que você não confia, que vai ficar brigando toda hora. Não é essa pessoa. Que é um relacionamento saudável. Tá? Então, por favor, tenha discernimento também. E vocês também têm que ter discernimento. Você tem que explicar isso toda hora, né? Então, aqui é uma pessoa que vem para ficar. Porque estava até no fundo do baralho. Aí a abelha. A abelha é como se fosse o três de ouro. Outro dia pode construir algo junto. Com a pessoa, algo sólido. Então, aqui tem um encontro destinado à pessoa que vem para ficar. Vem para te assumir. Tá? Vem para te assumir. Tem muito amor aqui. Tá bom, Alho? Vamos ver aqui com o Sufluizam. Eu vou tirar só uma carta aqui no fundo do baralho. Ver o que vai ficar aqui. Pra ter mais pressa aqui. Confia no seu... Alguma coisa de... Ai, gente. Cadê o número aqui? Número 3. Número 3? Número 8? Ó. É, pagou o número. Confia em alguma coisa. Pera aí rapidinho, gente. Confia no seu instinto. Deixe seu coração guiá-lo para quem você é. Eu tô sentindo que você vai sentir essa pessoa voltando pra tua vida. Tá? Vamos ver o Secret Traveler. Gente, pode ser que aconteça um pouco depois de junho, tá? Por favor. Olha de vocês aí. Eu acho que esse ano é um ano das reuniões mesmo. E também é um ano de vários relacionamentos de muito tempo, sólidos, que já estavam ruins, terminarem de vez, tá? Esse ano é um ano também. Que já estavam ruins. Se tá bem, fique tranquilo. Cura mística. Cura energética flui através de você. Tem uma cura aqui. Portão do Triunfo. O sucesso expande em sua vida. O enforcado fala em sua parada. Pode ser essa pessoa esperando o melhor momento pra ir aí. Porque eu acho que tem um deslocamento pra maioria de vocês. Gente, quando eu falo viagem, não é todo mundo na viagem não. Mas tem um deslocamento. Por exemplo, eu aqui em Niterói, eu ia pra Barra. A Barra, até porque mora no Rio, se você morar no centro do Rio, é longe. Fica lá na margem do Rio de Janeiro. Quase em outro município. Entendeu? Então, não dá pra ir todo dia. Não tem que marcar. Eu tenho que trabalhar. Entendeu? Pode ser isso também. Opa! Ah, muita carta. Olha os namorados que não caem. Tem uma forte conexão aqui. A Lua fala de muita emoção. Não sei se você vai sentir essa pessoa vindo. Vai ter umas melancolias da vida aí. O Imperador. Essa pessoa já tá certa e quer ficar com você. Não tem a mínima dúvida. E a Arafante fala de comprometimento. É a pessoa que vem pra te pedir namoro mesmo. Eu tô terminando. Já dei entrada. Eu tô vendo casa pra morar se tiver divórcio aqui. Às vezes, você não tem nem divórcio, não. A pessoa que vem pra ficar porque vem pra ficar. Às vezes, a pessoa tá sozinha. Não tá com ninguém, não. Vou limpar a água aqui. A Justiça fala de divórcio também. Fala de... A pessoa que já deu entrada no divórcio vai dar logo depois que sai da tua casa. Obviamente, a pessoa não vai pedir namoro, vai sair namorando tanto casado com alguém ou casada. É o Imperador não faria isso também, não. Gente, o Imperador é uma pessoa muito, muito, muito certa. O Imperador é uma pessoa muito honesta. Não faria isso também, não. A Imperatriz, sei lá. 10 de copo. Uma completude emocional aqui. Uma felicidade. Lua. Gente, ó, sal sozinho. Rei de pau com elefante. Aqui é uma pessoa que tinha sumido. Elefante é a carta do comprometimento. Sal sozinho, eu vou considerar. Com a lua aqui. Não sabe por que que isso é essa lua. Vamos ver. A justiça. Tem uma justiça divina vocês ficarem juntos. Vocês merecem ficar juntos. É assim que as conexões ficam juntas, né? Com o merecimento. Eu falo aqui desde 2022. E... Tem uma coisa de divórcio. A pessoa vai chegar pra você, ó. Eu vou considerar que essa pessoa é casada, tá, gente? A maioria é mesmo. Eu vou me divorciando. Ainda mais aerofante aqui, ó. Aerofante. Duas casadas de contrato de casamento. Muito forte de casamento mesmo. Casamento de contrato mesmo. Vou terminar. Vou entrar na justiça. Eu tô vendo casa. Já falei que queria. Tava no fundo do baralho ou eu caio sozinho? Eu caio sozinho, né? É o mago que faz materializar o novo início. Seis de ouro fala de equilíbrio. Também faz partilha de bem. Tá vendo? Tá confirmando aqui. Muitos de vocês é um divórcio. Essa pessoa vai mudar a vida pra ficar com você, Ares. Por isso que eu tô falando pra vocês aqui, no meu canal tô falando há muito tempo, porque eu não é uma pessoa que vem pra ficar te zoando, não. Fica, ai, voltou. Ai, porque eu não posso terminar agora. Porque minha mulher não deixa. Não tem esse papinho, não. Aqui é uma pessoa que vai agir. Se essa pessoa vem pra ficar te enrolando, a sua leitura não é pra você. Tá? Essa carta fala de uma pessoa que vai te trazer um relacionamento de reciprocidade. Essa carta fala disso. Os amantes. A minha escolha é você. Eu escolhi você. Escolhi você. A amante fala de escolha entre pessoas. As de Copa com Pagem de Espada. Vai ter um choro aqui, tem muita emoção. A As de Copa fala de muito amor também. Pagem de Espada fala de internet, mas também fala de... Não sei se a pessoa tá te olhando de longe, que é a carta do Stalker, né? Vai te falar que te ama, aquela coisa toda. Rainha de Espada. O que é essa combinação aí? Três de Copas fala de... Reconciliação. Comemoração. Tem uma comemoração. Tem uma alegria. Cavaleiro de Ouro, gente, é uma pessoa que te oferece algo sólido, tem solidez. O Papa, aqui. Vamos ver o que é o Papa. O Eremita. Tô sentindo que... Tô sentindo que é mais você. Que você pode ser essa pessoa que vai oferecer algo também, tá? Mas a maioria de vocês é essa pessoa que tá aí quietinha. Não sei se você tá num momento aqui muito quietinha no teu canto. Ares, você se afastou de algumas pessoas. Não sei se você tá num momento que você... Tá sem amigos pra sair. Vamos falar de você agora. Tá sem amigos pra sair. Se afastou de um monte de gente. O Eremita fala adiante só com uma acompanhada. A carta da... Boa, solidão. Aquela solidão que é boa. Você tá numa fase, assim, de que... Ah, todo mundo que me... Faz questão de estar do meu lado. Eu me afastei. Tá muito sozinha tanto as coisas. Trabalhando muito. focando nos seus estudos. Então, o que mais? Sete de espada. O que mais? Sete de espada fala de sabotagem. Eu tô sentindo que você tá num momento... Você está vivendo um momento que você tá afastando de um monte de gente que você percebeu que não era tão amigo assim. Até gente da família. Algum de vocês. Eu não falo pra você se afastar de ninguém da família. Mas pelo menos conviver com uma pessoa que te faz mal ou conviver sem. Tô sentindo que você bem recusa aqui. Sete de espada fala de sabotagem. Tava no fundo do baralho. Cinco de espada fala de ego, de egoísmo, de derrota. Mas eu tinha uma coisa assim de... Isso aqui pode dizer também, ô Ares, que você tá afastado completamente dessa pessoa no momento. Cinco de espada fala também de bloqueio em rede social. Você tá totalmente zero comunicação com essa pessoa. Você bloqueou essa pessoa. assim, pra falar de briga também. Fala mais aqui. Rei de espada com a rainha de espada. Aqui vocês conversando aqui nesse encontro. E aqui, eu acho que você deu... Não sei se você deu um timato nessa pessoa última vez que vocês conversaram. tem uma frieza aqui da tua parte. Temperança fala também de reconciliação, tá? Não sei se você vai receber essa pessoa de uma forma meio fria. Cinco de espada também pode falar de... um sentimento de que, ah, essa pessoa vai voltar e vai querer me enrolar e eu não quero saber. Não, dessa vez não. ela mais aqui. Enforcado, invertido com os amantes. E é só ter sido invertido, enforcado. Essa pessoa percebeu que sem você é muito dolorido, porque enforcado faz sacrifício também. Ela é invertida, tipo assim, eu tentei ficar longe de você, mas pra mim é muito dolorido, você é minha pessoa, eu não quero mais me sacrificar, escolher você com os amantes. O diabo, porque tem uma coisa até de medo. Isso aqui também pode simbolizar que você está numa fase também que você se afastou de todo mundo que não te vê como uma conexão... Que o amante fala de uma conexão de almas também de amizades, assim. Que tem amor. Enforcado, invertido, quer dizer que você não vai mais sacrificar por gente que não merece. Você está essa energia meio sozinha aqui. Ou sozinha, tá? Falar mais aqui. Sete de ouro com roda da fortuna. Você vai sentir essa pessoa chegando, tá? Voltando pra tua vida. Roda da fortuna fala de uma situação destinada. Desculpe o barulho, tá, gente? Sete de ouro fala de... Avaliando alguma coisa, como se estivesse pensando. Três de ouro. O que que essas duas cartas estão aqui que eu vou tirar a justiça ali. Pagem de ouro. Pagem de pausa e o louco. Aqui é uma nova jornada. Aqui é um novo início pra vocês aqui. Aqui é uma proposta sólida, tá? De solidez. Só que eu tô sentindo com esse pagem aqui que essa proposta vai vir muito assim devagar também. Por exemplo, se a pessoa vai te pedir namoro, fala, ó, eu já dei entrada no divórcio, eu já vi minha casa pra me mudar. Só que a gente vai ter que ficar um pouquinho meio escondido no início pra não dar muito bafafá. É a melhor escolha na minha opinião, tá? Pagem é uma coisa pequena ainda. Justiça. Imperatriz com o nome de espada que é a tua energia, Ares. Gente, desculpa o barulho, mas eu não tenho outro lado pra gravar, não. E tem um desespero. Aqui você pode ser um homem, tá? Aqui Imperatriz é uma pessoa linda que chama atenção, tá no topo, uma pessoa que é independente, que, sabe, tem um desespero dessa pessoa aqui. Essa pessoa tá com pressa, pra finalizar o tarot, a morte, finalizações, eu tô finalizando uma questão aqui. Quatro de espadas, quatro de paus com dez espadas. Essa pessoa vai finalizar uma questão que era até na vida só que é ele, pode ser ela, tá? Ele vai finalizar que é uma questão na vida dele que era estável. Essa pessoa vai mudar a vida por tua causa. Porque era estável, mas era sofrido. Mostra e finalizações. Essa pessoa vai mudar a vida por tua causa. Com a justiça, que fala também de divórcio. A lua. Sete de paus com dois de espada. Pra finalizar o tarot. e mais... Eita. E mais aqui. O que as cartas estão querendo dizer? Ó, nove de ouro é cada independência do solteiro. Eita, difícil aqui. Dois de copas, uma parceria de amor aqui. Agora sim, agora vai. Sete de paus com dois de espada é uma pessoa que não vai desistir, não vai voltar atrás, tá? Dessa conexão com você aqui. Já tomou decisão. Quatro de ouro já tomou decisão. Quer você pra ele aqui. Você é meu, 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 meu. Quero pra mim. Quero essa felicidade aqui com você. Eu vou tirar logo um anjo do romance e também vou tirar o Lovers Oracle, tá? Aqui pode ser amizade também. Um anjo do romance também serve. Relacionamento kármico. Essa é toda finalizando o relacionamento kármico. Aqui tá uma coisa de viagem, tá? Falei pra você que algum de vocês estão a uma distância, porque tem que viajar até você. Desculpa o barulho, tem uns vizinhos aqui. 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 Vou tirar mais duas cartas. Essa aqui e mais uma. Romanticismo. Seus sentimentos são autênticos e dignos de serem. Vividos com fiança. Se a situação necessita que você tenha fé. Você merece amor. Você é digno de ser amado. Tá? Tchau, Lovers Oracle. Não vou olhar aqui, tá aí. É isso aí, gente. Ah, nem dia já tá te rondando aí. É uma pessoa que já decidiu ficar com você. Número oito. Romance. Ah, aqui ó. A flecha do cupido. Não sei lá. Feche os olhos e diga a si mesmo que você merece se sentir alegre. Você pode permitir alegria em sua vida, independente das circunstâncias que se encontram atualmente. aqui pode ser pra você mesmo, tá? Eu tô assistindo você numa negemei sozinha aqui. Você afastou de um monte de gente. Deve estar sentindo uma certa tristeza aqui. Preferiu? Ah, precisa ficar sozinho mesmo. Confia. Todo amor que você vai... que você doou e não recebeu de outras pessoas. Você vai receber também com essa pessoa aqui que vem pra ficar. Tá bom? E número trinta e dois. Romance. A flecha do cupido acerta. Tá bom? Lembrando, gente, que não é pra todo mundo. Cuidado com algum de vocês. Pode até ser uma pessoa que é legal mesmo. Uma pessoa do teu passado que tá esperando voltar e a pessoa não vai voltar não. Então, como eu falei, tem que ter certeza que você precisa igual de você. Se você não tem certeza absoluta de alguma forma, algum dia vocês tiveram até uma certeza de fazer uma leitura comigo. Daqui a pouco tem live. Aí fica uma interrogaçãozinha também, tá, gente? Eu tenho a obrigação de falar isso. Mas aí, vocês vão saber. Muitos de vocês vão saber. Tá bom? Deixem nos comentários a situação de vocês. Veja o outro vídeo também de arte que foi lançado hoje. Eu acho que o outro vídeo também tem alguma coisa com o mesmo assunto, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é o mesmo assunto também. Fez aqui de romance. Tá? É, acho que um de vocês é um complemento ao outro. Tá bom? E daqui a pouco tem live. Aparece aí pra fazer uma leitura comigo uma hora da tarde. Daqui a pouquinho. Tá bom? Beijo.